Oi gente, bem-vindos à Porta da Lu. Vim compartilhar com vocês, eu tava aguardando pra ver se ela abria pra compartilhar com vocês. Mas, olha o que aconteceu aqui. Eu postei ontem na comunidade, que tava torcendo pra ela não quebrar e olha aí o que que aconteceu. Ela quebrou e já tinha quebrado essa, olha. Já tinha quebrado uma e essa daqui, olha aí que belezinha. Eu botei um palitinho nelas, mas não adiantou muito. Aí ontem quando eu postei lá na comunidade a Mariângela, uma escrita querida, ela falou tenta passar em alguma coisa. Aí eu lembrei que eu tinha isso aqui ó, de uma falenopsis e vou tentar tutorar ela aí. Por isso que é bom a gente não jogar nada fora, pra ver se eu consigo salvar pelo menos uma haste. Já botei aqui no tripé e vou ver se eu consigo compartilhar com vocês. O que que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou tentar encaixar esse aramezinho aqui. Opa, pra não quebrar outra. Aqui, pra ver se eu consigo salvar pelo menos uma haste. Vou enfiar ele aqui. Eu vou enfiar ele aqui, gente, e já volto. Ó, consegui encaixar ali, só que aqui, agora eu vou prender ele nesse buraquinho aqui, com uma abraçadeira pra ele não escapar, né. Agora vamos ver se eu consigo, sem quebrar, porque sabe que é o problema desse oncídio? É um catatante, tá, gente? Acho que é sunspot. Sabe que é o problema desse oncídio? A haste é grossa, não é igual o cherry baby chocolate, ou um outro qualquer, que é fininha, ou a chuva de ouro. Ela é muito grossa. Não ficou cem por cento. Deixa eu ver se eu acho mais um. Vou tirar esse daqui, ó. Peraí, deixa eu voltar pra cá pra vocês verem. Eu tinha posto aqui. Eu vou tentar colar essa haste aqui, tá, gente? Não vou deixar passar, não. Ó. Se ela não quiser vingar, ó, vou prender aqui. Deixa eu botar mais pra lá, pra vocês verem. Ó, vou prender aqui também. Fica um vídeo meio difícil de fazer, mas é bom. Vai que alguém tem isso aí que tá quebrando também, né? Agora aqui, vou tentar pegar alguma coisa, gente, pra amarrar. Bom, gente, o que que eu vou tentar fazer aqui agora? Eu vou levantar aqui só pra sustentar, vou segurar aqui, ó. Tomara que ela não caia. É muito pesada, gente. É muito pesada. Peraí que vocês não estão vendo, né? Só pra sustentar aqui. Não adianta. É muito pesada. Vou passar o durex aí, gente. Vou passar um durex. Eu vou, ó, vou passar esse durex aqui e já volto. Gente, voltei e depois descobri que eu fiz errado, né? Eu tinha que ter posto que isso aqui é um coração, ó. Eu tinha que ter posto ele virado pra cá, mas não vou mexer mais, gente. Vai ficar assim mesmo. E vamos ver se eu consigo salvar. Ah, a gente espera tanto, né? Mas faz parte, olha. Tem umas aqui, ó, quebradas. Cadê? Onde foi que eu vi? Ah, aqui, ó. Quebrada aqui que eu vou tirar. Não adianta. Eu vou tirar ela aqui, ó. E eu vi outra que agora eu não estou achando que, por ventura, eu vou tirar também. Mas é isso, gente. Vamos ver, ó. Já perdi uma. Custou tanto, gente. Eu tenho essa planta desde 2022. Ó. E aqui, vamos ver. Eu passei bastante durex. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Tchau.